olá gibinhas de leão tudo bem com vocês esperamos que sim pessoal no vídeo de hoje vocês vão entender um pouquinho porque que eu dei uma sumidinha aqui do canal né ficamos um dia sem postar quase dez dias o último vídeo que a gente passou foi do miojo doce né que já havia gravado né e vocês vão entender aqui nesse vídeo porque ficamos quase 10 acho que são uns 10 dias sem poder postar vídeo pessoal mas antes disso já vai deixando aí o seu like se inscrevendo no canal ativando o sininho e seguir as nossas redes sociais jubinhas de leão oficial então agora é bem cedinho de manhã vou ter que ir lá na família e resolver um assunto e mais logo mais no final do vídeo vocês vão entender porque sumimos esses dias aí do canal pessoal bora lá para o nosso vídeo como vocês viram aí jubinhas estava lá no ponto né então um pouquinho diferente da minha casa assim mas não é muito não fiquei uma hora e meia cheiroso mas deixa eu explicar porque até passou um ônibus que vinha para cá torta-faville só que estava muito cheio por conta do horário a gente casa era 7h15 e aí o que passou passaram dois mas muito cheio aí eu consegui pegar um ônibus mais vazio assim mesmo assim devia em pé era 8h45 como já vai dar 9 horas então não tinha tanto trânsito levou em torno de 15 minutinhos mais ou menos até aqui onde eu vim resolver aqui um assunto né que eu não tô vindo a jubinha não tá comigo porque ela já tá de férias da escola mas ela ficou com a vovó jubinha que ela vai acompanhar a tia numa consulta hoje mas não ficou com o meu dia aí com o meu penteado pessoal o cabelo tá sujo e os penteados super ajudam e fica bonito né gente saudade de vir aqui para o alfaville é o barulho da rua já trabalhei bastante tempo aqui em vários lugares no centro comercial na lâmina do cantinho em vários lugares aí hoje vim tratar um assunto pessoal aqui e trouxe vocês comigo né para acompanhar um pouco do meu dia passei uma make mas o solzinho tá querendo sair e tem que usar máscara no ônibus né e também na rua né porque tá aumentando os casos dessa doença ruim que a gente tem que expulsar ela em nome de Jesus né pessoal vou mostrar pra vocês um pouco do caminho aqui olha aqui meu look esse é meu look de hoje pessoal e aí 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 então alfaville não é tão longe da minha casa sindicar mas de ônibus ele fica um pouquinho longe né porque o ônibus volta mais do seu carro né aí agora vou correr pra casa agora são 9h55 vou pegar o ônibus aqui sair pra casa e vim fazer almoço com a jubinha com a jubinha que ele vim almoçar lá pra 1h30 mais ou menos agora bora correr pra casa partiu casa o que tive que fazer aqui já foi resolvido Glória a Deus Estão preparados jubinhas pra saber por qual motivo eu dei uma sumidinha do canal 3 2 1 e aqui jubinhas o real motivo que eu tô sumidinha eu voltei a trabalhar em home office agora eu tô na minha pausa 10 né aqui ó são não dá pra ver aqui ó 10h48 eu volto 10h55 tô em treinamento ainda por isso eu estou sumidinha do canal pessoal bom jubinhas passando aqui somente pra finalizar esse vídeo como vocês viram aí esse vídeo foi gravado por partes então por isso que às vezes eu tô de maquiagem tô sem maquiagem tô com roupa diferente mas então vocês descobriram o real motivo de eu ter sumido do canal por esses dias porque agora eu estou trabalhando em home office novamente então eu tenho horário de trabalho né tenho horário de entrada horário de saída então eu não não pude mais gravar vídeo pra vocês no momento mas eu vou me organizar fiquem tranquilos que eu vou continuar trazendo conteúdo aqui pra vocês viu pessoal eu espero que vocês tenham gostado um beijo a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo